...do técnico Paulo Souza após a vitória contra o Bangu. A primeira pergunta é de Monique Daniello, da TNT Sports. Paulo, boa noite. Existia grande expectativa sobre esse novo gramado do Maracanã. Qual foi a avaliação dos jogadores e da comissão nesse retorno ao estádio? Uma avaliação super positiva, bem conectada com a nossa nação, onde me sinto inteiramente batizado. Hoje sim, hoje sinto-me um verdadeiro treinador do Flamengo. Dar os parabéns, sobretudo, ao nosso presidente, pelo esforço, não só financeiro, mas também envolvendo a sua própria pessoa para poder tornar este gramado nas melhores condições, porque é assim que nós também queremos oferecer sempre o melhor futebol a toda a nossa nação. Pergunta da Isabelle Costa, da S1 Live. Boa noite, Paulo. O único jogo que o Gabriel ficou de fora foi contra o Madureira, além do jogo contra o Boa Vista, que ele entrou só no segundo tempo. Fora isso, ele é o atleta com mais minutos desde que você assumiu. Pode explicar o porquê dele participar menos dessa rodagem e controle de minutagem que a comissão técnica vem fazendo? Você considera ele imprescindível no seu esquema de jogo? Imprescindível só mesmo é a camisola do Flamengo. Esse é que é imprescindível. Como tenho vindo a dizer, a equipa tem que estar à frente de todos os individuais, assim como o clube está por cima de qualquer um de nós. e claro que o Gabi já tem vindo a marcar a história do Flamengo por aquilo que tem vindo a representar, mas como eu disse, imprescindível, imprescindível é mesmo a camisola do Flamengo. Do Aguinho do Aguinho do Aguinho